Três ranchos no sudeste goiano foi uma das poucas que decidiram manter o feriado de carnaval. A cidade do Lago Azul recebe milhares de turistas todos os anos nessa época. Mas a prefeitura diz que não estão autorizados eventos. O acesso à praia e à praça, onde tradicionalmente aconteciam os shows, será vetado. O secretário de turismo reforça que quem for à cidade será com o objetivo único de descansar. Tanto que os donos de casas na região terão que preencher um formulário na entrada da cidade com os nomes dos hóspedes. E arcarão com multa de R$ 100,00 por pessoa e de R$ 1.500,00 para o imóvel em caso de aglomeração. O proprietário do imóvel preenche um protocolo onde ele vai receber as normas instrutivas que não pode exceder a 50% da capacidade do leito. Digamos, se é para 10 pessoas são 5, se é 20 são 10. Então a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Um projeto de lei enviado à Assembleia quer suspender oficialmente o feriado da terça-feira neste ano de 2021. Porque no entendimento do governo, querendo ou não, a folga prolongada impacta a rede pública de saúde nos dias subsequentes. Mais de 90% das cidades goianas já aderiram à recomendação de cancelar o feriado. Sendo assim, os dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval, vão ser dias normais de trabalho. E uma outra questão também já é consenso. Em 100% dos municípios goianos, não haverá festas coletivas. Inclusive, a fiscalização será reforçada. Alguns municípios, porventura, podem optar por barreiras sanitárias. Isso é uma decisão municipal. Historicamente, Pirinópolis fez isso, Alto Paraíso fez isso. E a polícia está lá como apoio. Aumento de efetivo, obviamente, aqueles destinos que tem mais pessoas vão receber mais policiais. Isso vai ser passado ao comando, ao governador. A gente tem essa logística. E contribuição dos fiscais. É muito importante que os fiscais municipais estejam nas ruas, vão nos hotéis, vão nos bares e restaurantes com o apoio da polícia. Funcionou agora no fim do ano. Muitas poucas denúncias em relação a aglomerações perto do contingente que a gente tem. A gente está entendendo que o carnaval também vai sair da mesma maneira. Inevitável o prejuízo para o turismo e para os comerciantes das cidades que sempre atraem multidões no carnaval. Em Goianésia, na cidade de Goiás, em Caldas Novas e Pirenópolis, os servidores municipais trabalharão. Não haverá festividades. Mas mesmo assim, existe a preocupação de que turistas se desloquem para esses locais e insistam em infringir as regras sanitárias. Nesse período, será proibido caixas de som, som automotivos, aglomerações em vias públicas, transitar com coolers, caixas de isopor, recipientes de vidro. Tudo isso é proibido nesse período de 11 a 17 de fevereiro. Então, vamos lá.